Olá, no programa de hoje, um mergulho na história de João Pessoa. Vamos saber a importância do Rio Paraíba para o surgimento e o desenvolvimento da cidade e como foram os primeiros séculos na terceira capital mais antiga do país. Eu te convido para esse passeio que está começando agora. O rio que nasce na Serra de Jabeticá, no município de Monteiro, e se estende por 380 quilômetros até o oceano, está diretamente ligado ao início da história de João Pessoa. Foi aqui, exatamente nessas águas, aqui próximo, na Ilha do Bispo, onde as tribos discutiam a chegada ou não do português, discutiam nem tanto discussão, brigas mesmo, lutas mesmo. E nesse trecho aqui a gente tem que entender que esse nome Paraíba, até para justificar o nome da capital, o nome do estado, que durante muito tempo ela teve o nome de Paraíba, porque ele nasce lá no Alto Cariri, no Monteiro, na Serra do Jabeticá, corta toda a Paraíba do Cariri até aqui e deságua em Cabedelo. Então ele tem uma grandeza. Isso aqui já foi sobrevivência do homem ribeirinho que viveu aqui em João Pessoa. E a relação dele com o surgimento da cidade é notória. Foi a única cidade do Brasil que nasceu do rio e seguiu para o mar. Então essa história é muito profunda, por quê? Porque ela mostra que o homem que aqui conviveu nos primórios, no comecinho da história, em 1585, era um homem, um homem, era um índio, eram os índios potiguários e os índios tabajários. E essa disputa acontecia quando aqui nós já estávamos acontecendo as capitanias hereditárias, nós éramos da capitania de Itamaracá. Geograficamente, nós não tínhamos ainda uma formação, nós dependíamos de Itamaracá. E quando a confusão, os conflitos tribais acontecem, para que os portugueses aqui não aportem e não seja concretizado a paz, é exatamente o índio Piragíbe, do qual a ilha recebeu o nome, que faz a celebração de paz. Então aqui a história dela, a história da cidade, a história do Estado, começa toda aqui. Então o rio é de vital importância, porque durante muitas décadas, acho que anos, séculos, as pessoas viveram desse rio. Esse rio já abasteceu, alimentou muito o povo aqui da Paraíba. Ao longo do rio surgem ilhas e ilhotas, que também guardam um pouco da história de quem passou por aqui, bem antes de nós. Como todo rio grande, como é o caso do Senhauá e o Paraíba, nós temos oficialmente cinco ilhas, Estúrte, Miriri, Tiriri, Ilha da Restinga, e tem as ilhotas, as outras ilhotas, como é o caso da Santinha. Como a vida, a princípio era toda nas águas dos rios, e aqui os percursos maiores dos conquistadores eram por esse rio, na parte de Baía da Traição e aqui na parte de João Pessoa. E a gente vê assim, ilhas grandes, ilhas com mais de 20 quilômetros, até maior, que a Ilha da Restinga é muito grande, a presença de registros de uma fábrica de cimento e de um cemitério. E lá na Ilha da Restinga, que é a próxima a Cabedelo, a mais próxima a Cabedelo, e a maior de todas elas, a gente vê assim, uma presença muito grande do cuidado em manter a ilha, não intacta, mas preservada. Uma das ilhas representa muito para a religiosidade até os dias atuais. No dia 8 de novembro, eles fazem, dia 8, dia 9, dependendo do feriado, do fim de semana, eles fazem uma grande procissão a São Pedro. Sai daí da igreja de São Pedro Gonçalves, aqui no Varadoura, próximo ao Hotel Globo, saem barcos e ali vêm todas as oferendas. São mais de 18 quilômetros, é uma procissão toda de barcos, esses barcos vêm todos com andores enfeitados a São Jorge, a São Pedro e a Nossa Senhora dos Navegantes, que é a padroeira desse lugar. E ali nós vemos ao fundo o cruzeiro e a capelinha. Então, eu acho que o poder da religiosidade presente dos pescadores é uma coisa muito nata da Paraíba. Foi às margens de um dos principais afluentes, o Sanhauá, que a capital paraibana foi fundada. Em 5 de agosto de 1585, surgia a cidade real de Nossa Senhora das Neves. Ali foi construído o Porto do Varadouro, ou Porto do Capim. O Rio Varadouro, onde funcionou grandes armazéns, entrada e saída de produtos, alfândega funcionava aqui, a pequena embarcação funcionava aqui. Então, a vida econômica da cidade de uma pessoa teve início aqui na parte baixa, exatamente aqui na Viscondinha 1, na proximidade de onde nós estamos. E vemos aqui as nossas costas, a mais bela paisagem de João Pessoa. Estamos vendo João Pessoa de dentro do rio para fora da cidade. Então, isso é uma peculiaridade que eu já falei anteriormente. Em cima, exatamente, ela ter nascido no rio e ter todo um desenvolvimento econômico aqui nessa parte baixa. E foi subindo aos poucos até chegar na zona praeira, nos bairros mais distantes. E essa economia que viveu, germinou, frutificou todas as riquezas do período colonial paraibano e pessoense. O comércio se fortalecia e se estruturava cada vez mais nessa região. Existia um critério muito bem organizado com relação à chegada e à distribuída dos produtos. Por exemplo, eles usavam um trapiche para seco e outros para molhado. O que era o seco? Era a farinha de trigo, eram os produtos que não tinham nenhuma umidade. E os molhados eram a charque, porque ela tinha uma salmoura, era a carne de sol, porque em determinado tempo... Então, era separado pó, líquido e o que tinha salmoura. E em cada trapiche, subia e descia o produto. E aqueles arrumadores já estavam ali impecavelmente vestidos com roupas limpas, brancas, que era para ver se o produto estava liberando a salmoura limpa e eles cheiravam quando chegavam nos armazéns. Esse mesmo carregador que levava o produto do trapiche até o armazém, lá no armazém ele arrumava. Por isso que são chamados arrumadores. Ali próximo à rede ferroviária, nós temos ainda o prédio dos sindicatos arrumadores daquela época. Claro, um prédio que foi sendo restaurado, mas é uma marca de como funcionou tudo isso. Que hoje a gente chamaria de cabeceiros, que são aquelas pessoas que carregam carga nos armazéns, nos portos que ainda existem até hoje. Toda essa região próxima ao Porto do Capim foi sendo ocupada e serviu de espaço para o comércio durante séculos. Mas foi na primeira metade do século XX que o local recebeu grandes construções. Um hotel de luxo, casas e armazéns mais sofisticados e a reforma no pátio de São Pedro, onde ficam a igreja e o convento de São Frei Pedro Gonçalves. Hoje em dia, um dos locais mais procurados pelos turistas que visitam o centro histórico da capital. A importância do Hotel Globo é grande na história da Paraíba, da Paraíba como cidade, capital Paraíba. Porque ele é inaugurado em 1929. Seu Henrique Siqueira é um empresário, se transforma num grande empresário da época e inaugura o primeiro hotel chique da cidade. E esse hotel, ele hospeda pessoas do teatro, usineiros, ou seja, senhores de engenho, e carteiros viajantes, como hoje se chama representante comercial. Nós podemos citar algumas pessoas que se hospedaram aqui, como o grande ator de teatro, Procope Ferreira, o pai de Bibi Ferreira, a própria Bibi Ferreira, Tony Carreiro, o general Ernesto Geisel, quando era tenente, que ele veio para cá, transferido, e foi secretário de Finanças do governo de Gratuliano Brito, em 1932, ele passou um mês aqui hospedado, depois de alugar uma casa. E também, recentemente, eu descobri que a atriz mais recente, Maria de la Costa, ela hospedou-se aqui também no Hotel Globo. Outra construção marcante no centro histórico é a igreja de São Frei Pedro Gonçalves. Apesar da última reforma ser recente, estudos arqueológicos mostram que aqui já existia a construção de um templo religioso, feita séculos atrás. Naquela época, as primeiras construções foram ao redor do forte. Eles fizeram uma capela, uma pequena capela, que chamaram de São Frei Pedro Gonçalves, conhecido como Santo Elmo, ou Santo Elmo, na Europa. E era a capela conhecida também como Capela dos Navegantes. E essa igreja que vocês estão vendo aqui atrás de mim, ela é a terceira igreja construída no mesmo local. Eu participei de toda a parte de restauração e nós encontramos o alicerce da pequena igreja que remonta a 1692. A gente não tem uma data certa, mas remonta a 1892, segundo está lá no livro do tombo do mosteiro de São Bento, lá em Recife, lá em Olinda. E aí, essas construções foram se desenvolvendo. Aos poucos, a gente não tem registro do que aconteceu realmente aqui. Nessa época, a gente só tem registro da igreja do forte, que durou apenas 50 anos. Quando os holandeses chegaram aqui, esse forte já estava em ruínas. E os holandeses mudaram o forte do local, começaram a construir outro forte aqui na beira do rio, que tinha um formato retangular. Isso também está um desenho feito pelo capitão, chamado Francisco Grangeiro. Ele fez um esquema, todo um desenho, que está no livro do tombo do mosteiro de São Bento, lá em Olinda. Temos também o Hotel Globo, de 1929. Temos a igreja, essa terceira igreja foi começada em 1843 e terminada em 1916. Temos aquela casa rosa, que foi construída por um comerciante judeu, chamado J. Clemente Levi, em 1912. E um fato interessante sobre a igreja. Em 1885, o avô de Jô Soares, um senhor chamado Adolfo Eugênio Soares, casou-se aí, com uma senhora chamada Francisca Camilo de Holanda, que era irmã de Francisco Camilo de Holanda, que foi governador da Paraíba em 1917. A cidade recebeu vários nomes ao longo dos séculos, antes de se chamar João Pessoa, em homenagem ao político paraibano João Pessoa Cavalcante de Albuquerque, assassinado em 1930, em Recife. Ele era presidente do Estado e candidato a vice-presidente da República na chapa de Getúlio Vargas. Foi nessa mesma época que surgia a Praça Antenor Navarro, após urbanizações promovidas na área. O casaril antigo, que compõe as laterais, permanece preservado. Já um meio de transporte, que passava pelo largo da praça, ficou só na lembrança. Essas imagens mostram como João Pessoa se desenvolveu. Foram muitas as mudanças na paisagem urbana ao longo do tempo. O que é inegável é que a paisagem natural da terra onde o sol nasce primeiro continua sendo o centro das atenções até os dias de hoje. Por falar nisso, é do centro histórico que se observa o pôr do sol, considerado um dos mais belos da capital paraibana. O cair da tarde no Hotel Globo, visto por tantos famosos e anônimos que por aqui passaram, continua a encantar moradores e turistas. Registrar a história é sempre necessário. Só olhando para ela é que podemos entender o presente e saber para onde estamos caminhando. Assim nós encerramos esse nosso passeio de hoje. Continuamos a desvendar mais sobre a nossa João Pessoa nos próximos programas. Até mais! Legenda Adriana Zanotto